Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! M.K. Editora apresenta 12 Dias para Atualizar Sua Vida de Tiago Brunet com Narração de Tiago Brunet Prefácio Plug-in. Conecte-se e atualize-se para que a sua vida seja impactante. Obrigado, Tiago, por estas valiosas ideias que nos ajudarão a desenvolver a nossa liderança. Na verdade, como você mesmo diz, é de suma importância atualizarmos e fazer um upgrade constante para focarmos e crescer em todas as áreas, sendo líderes que buscam impactar positivamente os que estão ao nosso redor. Para fazermos um upgrade, necessitamos de um plugin. Quero dizer que devemos nos manter conectados em todos os sentidos, com Deus e com as pessoas, sempre alertas, dando o nosso máximo para que realmente sejamos como a luz da aurora que vai crescendo. Fomos criados para avançar, crescer e subir a novas alturas. A nossa natureza é de crescimento e isso implica esforço e trabalho duro. Mas o que podemos fazer para conseguir tudo isso? Uma das primeiras sugestões de Tiago Brunet, nesse livro, com a qual estou totalmente de acordo, é que busquemos mentoria, que encontremos alguém que nos oriente, alguém a quem emprestarmos contas. Foi justamente isso o que fiz. Deus colocou no meu caminho pessoas que me ensinaram elementos determinantes para desenvolver a minha vida e a minha liderança. A primeira coisa que me ensinaram foi buscar a excelência e ter mentalidade de vencedor. O apóstolo Paulo fala sobre isso ao nos aconselhar para corrermos de tal maneira que ganhamos o prêmio. Em um colégio ou em uma universidade, todos estudam, mas somente um ganha o primeiro lugar e as honrarias. Essa deve ser a sua meta, ser o melhor, ganhar o seu galardão. Não se conforme em ser somente um participante. A falsa humildade não serve para nada. Você deve lutar, se esforçar e competir para sentir o orgulho de ganhar. Tudo o que você fizer deve ser excelente. Esteja focado em ser o melhor. Participar de uma competição não é satisfatório, mas ganhá-la é conseguir a verdadeira realização. Jesus não veio ao mundo somente participar da vida humana e, quem sabe, falhar. Ele veio derrotar e ser vencedor. Por isso, a morte ficou debaixo de seus pés. Aprenda a ser exigente com os seus resultados para que a sua liderança cresça a cada dia. Tenha mais desejo de ganhar do que somente de participar. Outro elemento imprescindível para alcançar um novo nível de liderança é pensar nos outros, estabelecendo objetivos de chegar bem alto para poder ajudar as pessoas. Você se lembra de Neemias, Esther e Moisés? Os três ofereceram sua influência a governantes com o objetivo de ajudar a muitos. Eles puseram sua liderança a serviço daqueles que necessitavam e, até hoje, são lembrados pelas proezas que fizeram. Inclusive, Paulo, o grande líder da igreja, enfrentou a encruzilhada de escolher e decidiu aquilo que beneficiaria a todos. Sempre que você tiver duas opções, escolha aquela que seja melhor para muitos e nunca somente para você. Assim, você terá uma vida plena, em constante crescimento, pois estará formatando a sua liderança sobre os fundamentos corretos, o amor e o serviço ao próximo. Ofereça os seus dons para o bem da maioria. Essa atitude de serviço abrirá portas de influência, porque você colherá o bem que tiver semeado. Tiago Brunet nos explica muito bem esses princípios neste valioso livro. Alcançar uma vida atualizada, positiva e impactante também requer extensão. Quero dizer, ser flexível, porque nada que é rígido consegue ampliar sua dimensão. Você não acha? Em contrapartida, quem se estende alcança metas e cumpre seu chamado. Ser flexível implica a humildade de aceitar que ainda nos falta muito o que crescer e aprender. Isso é difícil para os jovens, que sempre acham que têm razão e já sabem tudo. Ao contrário dos mais vividos, que com os ensinamentos da vida se convencem de que sempre há algo novo a aprender. Se desejamos ter uma vida atualizada, conforme Tiago Brunet nos convida a fazer, devemos ser flexíveis. Nunca nos princípios e valores, e sim na capacidade de ver as situações de diversos pontos de vista, sem jamais perder a perspectiva do Senhor. Quem tem caráter e segurança é capaz de ampliar-se, pois entendeu o valor da flexibilidade. Outra característica valiosa que descobri naqueles que se esforçam para alcançar um novo nível e tornar-se uma influência sobre os demais, é que eles sempre fazem mais do que é pedido. Jesus veio ao mundo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas, graças ao seu desejo de fazer mais, ele salvou os gentios e todos nós fomos beneficiados. O exemplo de Jesus me ensina a sempre dar mais do que me pedem. Ao atuar dessa forma, quando houver uma oportunidade de promover alguém, seremos os primeiros a ser lembrados por aqueles que notaram a nossa disposição. Se derem a você a tarefa de estudar três capítulos de um livro, estude quatro. Se o seu horário no serviço é de oito horas, trabalhe nove. A nossa promoção não está naquilo que nos pedem para fazer, mas no extra que oferecemos. Deus é assim. Sempre dá mais. Ele dá em abundância, não somente o necessário. Como seus filhos, devemos imitá-lo e fazer mais do que nos pedem. Tiago Brunet nos oferece ideias assertivas para uma vida atualizada e para uma liderança impactante. Estejamos sempre conectados e atualizados para podermos avançar e desenvolver o nosso potencial. Não vamos nos deter, já que fomos projetados para fazer proezas. A nossa vida pode seguir crescendo e podemos nos tornar uma influência positiva para muita gente, porque Deus nos deu habilidades e oportunidades para fazê-lo. A partir de agora, você tem doze dias para atualizar a sua vida e desenvolver todo o seu potencial. Kersh Luna, pastor de Casa de Dios, Guatemala Introdução A cada dia que passa, o mundo muda categoricamente. As transformações são violentas e sistemáticas. Quem dera pudéssemos apertar um botão e nos atualizar como ao clicar um interruptor que acende a luz. Assim poderíamos pelo menos entender e conviver nesse sistema complexo e passageiro que é a nossa existência. Sabe, a sua situação atual é parte do seu caminho, mas não é o seu destino. A ideia deste livro surgiu quando tentei atualizar o sistema operacional do meu iPhone, Tarefa das mais comuns no mundo moderno de hoje. Na verdade, eu não senti a menor necessidade de atualizá-lo, mas ela apareceu quando precisei baixar novos aplicativos que me seriam muito úteis. Só que eles não rodavam na versão que estava instalada no meu aparelho. Foi então que me senti obrigado a atualizar o sistema. Na tentativa de fazer o upgrade da versão 7.1 para a 8.1, fui surpreendido com algumas negativas. Primeiro, recebi uma notificação informando que não era possível atualizar, pois o telefone não tinha espaço suficiente na memória. Você já percebeu que na vida algumas coisas também são assim? Bem, antes de alcançar o objetivo, às vezes é preciso solucionar imprevistos. Foi o que comecei a fazer. Primeiro, baixei o conteúdo que estava no aparelho para um programa chamado iCloud. E então, liberei o espaço para o novo. Sem espaço, é impossível fazer qualquer atualização. Quanto mais informações você recebe neste processo, mais espaço será necessário neste disco rígido que é o seu cérebro. Leve em conta que fazer uma varredura na mente e se livrar do lixo é uma exigência primária para a atualização. Agora, é preciso perguntar a si mesmo. Você fica à vontade em apagar coisas antigas para abrir espaço ao que é novo? Pense bem. Depois, recebi uma segunda notificação. Dizia que eu não podia atualizar o sistema, pois tinha menos de 50% da bateria carregada. Eu já havia contornado o imprevisto. Agora, era a vez de outro. Para dar sequência ao que eu queria, seria preciso carregar o aparelho. Sem bateria, sem chance. Está enganado quem pensa que este simples evento não tem relação com o nosso dia a dia. A inteligência emocional e a neurociência já nos provaram que a saúde psíquica determina o nível da sua qualidade de vida. Por isso, sem excelência nesta área, jamais conseguiremos entrar em um processo de atualização. A bateria é a saúde física e emocional. Tecnologia tem validade. Outro fato interessante foi o avanço da velocidade da internet, do 3G para o 4G. Imagino alguém lendo este livro daqui a 10 anos e tentando entender o que é um 4G, consultando livros de história para isso. Eu acreditava que era apenas uma pequena mudança e não dei importância para esta nova possibilidade. Contudo, entendi, ao perder velocidade em relação aos mais produtivos do que eu, que os inflexíveis e orgulhosos odeiam mudanças e acabam se transformando em engenheiros da decadência. Definitivamente, eu não queria ser um desses. Atualizei-me, fui atrás do novo. Nunca se esqueça, um lápis quebra mais rápido do que uma borracha. A madeira parece mais forte. No entanto, a diferença entre eles está na flexibilidade. Quanto mais rígido for o material, maior é a chance de ser quebrado. O mundo não só mudou, como continua neste processo acelerado de transformação. Os valores entraram em colapso e estão lutando por uma adaptação a esse novo mundo. As mudanças atuais têm sido sistêmicas e significativas como nunca na humanidade. O sistema financeiro, econômico, político, militar, social e educacional estão buscando uma nova identidade. Nada é como antes. O portal Alibaba, o varejista virtual mais valorizado do mundo, não possui nenhum produto em seu estoque. O Facebook, a maior empresa de mídia do mundo, não produz nenhum conteúdo. Nada do que parece realmente é. Esta geração é enigmática e difícil de ser decifrada. A minha filha de 6 anos domina mais ferramentas do iPad do que eu. Já o meu pai, de mais de 60 anos, ainda está aprendendo a manusear um iPhone. De uma geração para a outra, tudo se transforma. No mundo de hoje, dobra-se a quantidade de informação a cada 3 anos. Antigamente, isso levava décadas. Uma criança com 7 anos hoje tem mais informações em seu córtex cerebral do que um imperador na Roma Antiga. A comparação entre o avanço da tecnologia e a liderança é pertinente, pois por meio destas analogias podemos entender melhor os dias em que vivemos. Atualizar a sua liderança não é uma questão de status, e sim de sobrevivência. Mas para nos atualizarmos, temos que seguir as regras do upgrade. Nas classes de uma universidade nos Estados Unidos, onde estudei há alguns anos, eu refletia sobre o que realmente significava ter uma vida abundante e plena. Eu já havia me cansado das explicações tradicionais e das repetições dos best-sellers de liderança e de auto-ajuda. Comecei a me desesperar em busca de algo novo. Eu queria me aprofundar neste sistema que rege o mundo. Eu entrevistei mais de 100 líderes de diferentes países e segmentos para descobrir algumas coisas que eu compartilho neste livro. Encontrei-me em uma aula do doutorado em Philosophy of Business Administration, que significa Administração de Negócios. E o assunto era a mudança da gestão no século XXI. Perguntei a um colega de turma sobre como ele avaliava a liderança mundial e a humanidade nos dias atuais. Ele respondeu sorrindo, desatualizados. A resposta dele funcionou para mim como um clique que acende a lâmpada de um quarto escuro. Muitos líderes não perceberam que a população em geral desenvolveu um novo grau cognitivo e agora eles têm a capacidade de aprender e absorver informações. Isto é tão verdade que hoje as pessoas já não aceitam qualquer produto, ordem, instrução ou imposição. Tudo está em constante mudança. Elas estão mais informadas, mais exigentes. Muitos chefes não se deram conta de que os funcionários já não obedecem a hierarquias impostas. agora eles as reconhecem ou não? Parece que muitos líderes, e eu me refiro a todos os segmentos, políticos, empresários, executivos, religiosos, militares e os líderes sociais, parece que eles ainda não conseguiram registrar que seu próprio público está diferente. Sendo assim, eu pergunto, como guiar esta geração se ainda utilizamos métodos ultrapassados? Impossível! Uma atualização é a ponte entre o hoje e o futuro. Muitos insistem em liderar da mesma maneira, mas as pessoas já estão em outro padrão de ação-reação. Como reagir a esta nova era? Recentemente, conversando com um almirante, o cargo mais alto da Marinha do Brasil, fiquei surpreso com uma declaração dele. Meu jovem, os nossos soldados estão estranhos ultimamente. Já não temos autoridade de antes. Muitos nem nos respeitam como deveriam. Outros, por qualquer motivo, pedem baixa do serviço militar e pronto. Estamos perdidos, desorientados. Mesmo sem saber a resposta e qual seria o melhor caminho a seguir, o nobre almirante tinha identificado o problema. Mas eu respondi de pronto. Caro almirante, não foram os seus soldados que mudaram. O mundo mudou. Como coach, tenho ministrado treinamentos, cursos em todo o Brasil e América Latina. Muitos desses cursos são realizados em igrejas, instituições cristãs, pastores, padres, têm a mesma reclamação. A igreja parece estar esvaziando. Uns correm para outras opções religiosas, geralmente até da mesma fé. Outros ficam apenas em casa decepcionados. O que esvazia absolutamente não é a religião e sim a instituição, pois o cristianismo nunca parou de crescer desde a sua fundação. Os fiéis não acreditam mais em tudo o que dizemos. Estamos sempre tentando inovar se não perdemos a todos, declarou um pastor. Estima-se que hoje em dia há mais cristãos dentro de casa do que dentro de igrejas e instituições. Muitos dos que estão no comando desenvolveram sua liderança sem inteligência emocional. E isso dividiu corporações, religiões, sistemas de governo. Famílias estão quebradas em consequência disso. Vivemos na década mais informada da história. Não é fácil conviver com tantos dados e opções. Até mesmo porque muitos deles são inúteis. Quero dizer, recebemos diariamente informações que nunca serão aplicadas na nossa vida. Por isso, informação não é conhecimento, mas pode se transformar em conhecimento se for correta e praticada com excelência. O objetivo deste livro é elevar você a um novo padrão de vida. Liderar a si mesmo é o primeiro passo dessa atualização. Uma vida atualizada é a minha proposta para caminhada por essa estrada mal sinalizada que é a nossa existência. Chegou a era dos treinadores e mentores. Chegou a hora de cada líder que passou por esse processo de atualização tomar o seu lugar. ser mentoreado e mentorear, ser treinado e treinar. Os atualizados são medidos por resultados, no entanto, não apenas pelos seus próprios resultados, mas também pelos resultados de sua equipe. Fantástico isso, não? Isso quer dizer que somente treinando pessoas e fazendo-as prosperar é que você terá sucesso. Aquele chefe que olha o subordinado de cima para baixo e que dá ordem sem ensinar é uma figura cada vez mais presa ao passado. Nos últimos cinco anos viajei por mais de 30 países estudando e pesquisando sobre liderança. Na Índia aprendi sobre fé cultural. No Japão sobre honra. Nos Emirados Árabes sobre excelência. Nos Estados Unidos sobre estar sempre à frente. e em Israel sobre inovação e superação. Um pouquinho de cada nação ficou dentro de mim. Cada estilo de liderança contribuiu para o que escrevo. Em alguns desses países dei palestras e cursos sobre o assunto. Porém, sou um eterno aprendiz. Essa é uma lição que precisamos guardar. Tenho muita fome de conhecimento. Sou daqueles que ama aprender. Mas depois me sinto obrigado a ensinar. Por isso escrevo livros para poder compartilhar as lições boas e produtivas que colho por aí. Nesta obra tentarei passar um conteúdo empírico e acadêmico para você. Assim, a sua mente vai se abrir para este novo tempo. O tempo da atualização. descobri que quem não governa a si mesmo não conseguirá governar mais nada. Precisamos ser líderes de nós mesmos. O desafio está lançado. Novos conceitos de liderança. Em junho de 2015 iniciei um treinamento para líderes de diversos segmentos na cidade do Rio de Janeiro no Brasil. No primeiro dia perguntei aos presentes como eles definiriam liderança. Essa pergunta mexe com as pessoas. Todos se alvoroçaram querendo mostrar que também pensam no assunto. Uns gritaram liderar é influenciar, é gerir, é definir papéis, liderar é motivar. Ouvi com atenção e eles sem saber forneceram muito material para trabalharmos naquele dia. Comecei explicando pelo meu modo de ver que o que se ensina sobre liderança hoje em dia em parte está defasado. Se você escutar os chamados grandes mestres da liderança notará que os discursos deles são semelhantes quando não são os mesmos dos que eram feitos 30 anos atrás. Estive recentemente em uma conferência para líderes na Flórida nos Estados Unidos e uma renomada autoridade no assunto liderança era um dos preletores. Ele ensinou a centenas de participantes que liderança é influenciar e motivar. Concordo, mas apenas em parte. Nesse treinamento no Rio de Janeiro perguntei aos ouvintes quem influencia mais? o líder desta instituição que estamos ou o Neymar atacante da seleção brasileira de futebol? Todos quase ao mesmo tempo responderam Neymar. A resposta me agradou e prossegui. Quem tem mais seguidores nas redes sociais? Quem determina a moda? Quem fatura mais? Quem tem mais capacidade de convencer o nosso país de algo? Agora, comparem Neymar com o maior líder empresarial religioso ou político deste país. Quem influencia mais? E todos mais uma vez unânimes gritaram Neymar! Eles estavam certos e prestes a entender como o mundo mudou. Perguntei então o Neymar é líder de quem e do que? Silêncio na plateia! Bom, pessoal, se liderar fosse teoricamente influenciar, o Neymar teria de ser um líder. De certa forma, bem pequena, ele até é, já que na seleção brasileira chega a usar a braçadeira de capitão. No entanto, há muitos líderes que não chegam a 1% da influência deste jogador. O que motiva um liderado no mundo de hoje não é mais o tapinha nas costas ou um bônus no final do ano. Nada influencia tanto o ser humano como torná-lo parte de um grande projeto. Falaremos mais sobre isso à frente. Talvez tenha chegado a hora de revermos o que é liderança. Você pode se encaixar no novo modelo ou continuar como está e ficar para trás. Mas decida isso rapidamente, pois como leremos no capítulo sobre a gestão do tempo, cada minuto vale muito. Veremos nas páginas seguintes que uma vida atualizada sabe qual é a sua missão, visão e propósito. Visão O que é isso para o atualizado? É o futuro. É como você se vê daqui a 10 ou 20 anos. Para muitos, o futuro já chegou e eles não souberam o que fazer com isso, pois mais importante do que ter visão é ser treinado para ela. Missão É o próximo passo. Aquilo que você deve fazer diariamente para que o futuro chegue no prazo determinado. Propósito É a sua ICP Ideia Central Permanente Aquela que independentemente do projeto ou fase da vida em que você esteja domina seu coração. Uma ideia que é o centro de todas as outras ideias da sua vida e mais ela é permanente para sempre isso é propósito. Vá se acostumando com essas ideias elas fazem parte do início do novo rumo da sua vida. Mais para frente aprenderemos tudo isso com detalhes. Logo você saberá exatamente o que precisa fazer para ser um líder ainda que seja de si mesmo neste mundo em franca evolução. Guarde também esta frase Uma vida atualizada não perde tempo tentando ser melhor que os outros e sim investe tudo o que possui para ser melhor do que ela mesma. Entendeu? Então decida quem é você e escolha de qual lado você está. A partir de agora serão 12 capítulos Leia um capítulo por dia e o seu botão de atualizar será apertado. 12 dias para mudar e melhorar a sua vida. Eu tenho fé de que você estará 100% atualizado ao terminar esta leitura. paz e prosperidade. Tiago Brunet Setembro de 2016 Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros Trazendo Vida a Seus Livros em um